Ô gente, na moral, deve ser o quinto vídeo que eu faço aqui sobre o mesmo assunto. Olha gente, o meu tempo é escasso pra tudo. Pra vocês terem ideia, quando eu vou transar com uma mulher, eu marco aqui no relógio o tempo. Deu o tempo ali, eu paro o que eu tô fazendo, deixo ela lá falando e saio andando. Olha, eu já tentei de várias formas, já coloquei mensagem, já fiz sinal de fumaça, pra que qualquer pessoa que precisar me mandar um vídeo de drone, não faça isso aqui, ó. Olha aqui, Vitor, agora olha isso aqui, olha isso, olha isso, olha aquilo. Não, velho, não tem um cara precisando de ajuda, olha o vídeo do cara. Tá lá, olha isso, agora olha aquilo. Não, não quero tirar na mão de ninguém, não. Ô, eu falo isso o tempo todo, velho. Tira o celular da mão, não precisa falar durante o vídeo. É técnico fazendo isso, é dono de drone fazendo isso. Olha aqui, olha. O que é que eu quero que faça? E esperar. Só isso! É pedir muito. Agora eu vou perder um tempo aqui falando pro cara, olha só. Cara, três coisas. A primeira, eu sempre peço pro pessoal não deixar o celular na mão quando me mandar um vídeo de defeito de drone. Não precisa direcionar o que eu preciso ver. Eu já sei o que eu tenho que ver nesse drone. Celular na mão, não. Celular encostado em alguma coisa. Um livro, um caderno, uma laranja, qualquer coisa. Áudio também é impossível eu ouvir. Áudios de WhatsApp estão chegando mudos no meu celular. Sobre o defeito que você tá ligando aí, motor pra centralizar o quimbal? Olha, me desculpa. Eu tô com vários aqui que estão com esse problema já há um tempão, tá? Não é só chegar, colocar um motor nesse quimbal e ele vai estar bonito, não. Tô com vários aqui em casa, em manutenção, que estão com esse mesmo problema do seu. Então, é uma situação que... você não está numa situação bacana pra me indicar o defeito aí, não, cara. Eu não vou receber o seu drone porque eu parei de receber drones. Tudo, todos os sims que estão aqui em casa têm algum problema de quimbal. Eu vou te passar. Pior que aí onde você mora não tem nem técnico. Não, eu acho que tem um, sim. Eu vou ver se eu acho aqui. Mas não dá pra pessoa te adiantar nada sem receber o seu drone, não. Esse vídeo seu aí não ajudou em nada. Sua mão tá tremendo pra caramba. Parece que você tá nervoso. Não dá pra ver nada. Então, não precisa nem me encaminhar a um outro vídeo. Eu vou te passar o contato do técnico. Mas não dá pra ele te adiantar nada à distância, não. Você vai ter que enviar o drone pra ele consertar. É certo que o seu quimbal já estragou. E o seu motor também. Isso aí dá pra ver, né? É notável. Mas não dá pra pessoa bater o olho num vídeo e falar o conserto vai ser tanto, vou demorar tantas horas e preciso de tais dessas. Isso aí é impossível. Aí, eu perco um tempo, gente. Eu não importo em ajudar. Tanto que eu tô aqui vendo um vídeo que um cara me mandou, né? Mas eu viro pra pessoas, todo mundo, todo dia. E falo, mandou vídeo pra mim? Não fica com o celular na mão. E não precisa ficar fazendo isso aqui. Vitor, agora olha isso. Agora olha isso aqui, olha aquilo. Agora olha aqui. Agora olha aquilo ali. Olha aquilo. Agora olha, olha. Dá a impressão que eu tô aqui um bobocão. Aí eu preciso que a pessoa fale, ó. Eu tenho que olhar ali. Aham, 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 aham. É esse cara que você vai querer que arruma o seu drone? Me ajuda aí, só. Todo? Não. Se eu baixar mais mensagens aqui contendo vídeo. Deixa eu ver se tem alguma aqui outra com vídeo. Olha lá. O cara mandou um áudio de seis minutos. Eu nunca vou ver. Me ajuda aí. Perdeu, filho. Não tenho tempo, não. É aqui, ó. Um cara mandou um vídeo. Vamos ver. Mais um com o celular na mão. Todo mundo faz isso, gente. Não é isso aqui, não. Não sou. Tira o celular da mão. Tem uns cinco vídeos aqui que eu falo. Vocês já por acaso já viram eu fazendo um vídeo de reparo com o celular assim, ó. Gente, agora estou reparando esse drone aqui. Ah, aham, 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 aham. Já viram fazer isso? Eu arrumo qualquer pedaço, qualquer coisa e deixo o celular ali colocado. Sabe por quê? Vocês não percebem, mas a mão de vocês tá assim, ó. Ah, aham, aham. eu não consigo ver componentes numa placa eu não consigo ver LEDs eu não consigo ouvir nada porque quando vocês estão mandando um vídeo ó Victor, agora olha isso daqui agora olha isso e eu youtube tentando fazer um esforço absurdo pra ouvir o barulho do drone o drone tentando dizer pra você desliga isso aí rápido vai estourar lá vai mais um cara, tira esse celular da mão aí que isso daí não ajudou em nada não todo dia eu peço para as pessoas não deixarem o celular na mão porque a mão treme não dá pra eu ver nada no drone E é impossível eu ouvir mensagens de áudio Eu coloquei uma mensagem automática Para não enviarem áudio O áudio do WhatsApp não sai nesse aparelho aqui Está estragado Não tem como ouvir áudio Se eu baixar mais uma que contém vídeo Vai ter o drone na mão E o cara, ô Vitor, olha isso, agora olha isso Olha isso, agora olha isso Vou caçar um aqui que tem vídeo para vocês verem Porque eu passo aqui todos os dias O que é isso aqui, gente? Esse aqui nem baixou Um vídeo de dois mega, não baixou? Que estranho Ih, olha lá, tá tão... Dá-lhe o celular na mão Todos fazem a mesma coisa, gente Eu viro e falo Não quero o celular na mão Encosta o celular em qualquer canto Então baixa mais um para vocês verem Não estou zoando O primeiro que aparecer aqui Vai estar com o celular na mão Aqui, olha um vídeo Aqui, olha um vídeo Nenhum cara me desejando um Feliz Natal O que que bagunça é isso aqui? Deixa eu ver o que é esse vídeo Mensagens de Natal Mensagens bonitinhas Eu não como embora isso daí Ô, se eu baixar 100 Mensagens que contém vídeo aqui Aqui, olha Lá vai Um cara, vamos ver aqui Dá-lhe celular na mão Não dá, velho É um tempacho enorme que eu perco Tentando ajudar a pessoa Agora, olha só Só aqui já foram umas 5 pessoas Que eu vou ter que mandar mensagem Para mandar um outro vídeo Ih, ela é 28mini também E o cara está ligando dentro de casa Cara, primeira coisa Você nunca mais na sua vida Vai ligar esse drone onde você está ligando Repara esse LED aí desesperado Para você desligar esse trem urgente Aí dentro do seu quarto E ligar ele lá fora Onde ele consegue ver o céu E onde todo o sistema Vai funcionar ao mesmo tempo Para de ligar o drone dentro de casa Você me mandou 50 mensagens Numa mensagem Dá para ser resolvido tudo Olha lá Um print Que você mandou Deu para ver Que o seu drone Não está conectando Aos sensores O sistema de navegação do seu drone Não está ligando por quê? Porque você está ligando dentro de casa Parou Vai parar Agora que eu estou vendo Você mandou um áudio Com uma aqui Motor parou Vai parar mesmo Daqui a pouco vai parar o barômetro E depois o GPS Sobre vídeo Não manda vídeo Com o celular na mão Não que não dá para eu enxergar nada Aqui Sua mão está tremendo Vídeo Dá uma olhada É Parar de ligar o drone dentro de casa Eu falo isso toda vez Só que Esse drone seu já está com defeito Eu preciso da sua cidade Para que eu possa indicar O técnico mais próximo Está vendo gente? Se eu abrir mais uma mensagem aqui Também estará Com o celular na mão Vitor Agora olha isso Olha isso Olha isso Agora olha isso Agora olha isso Olha 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 Eu estou olhando Eu estou olhando Ah 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 Se você não fala Eu venho prestar atenção Ah 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 Ai velho Dificuldade Não Isso porque eu peço Peço Não mande áudio Mande escrito Celular na mão Não Encosta o celular em algum lugar Aí todo mundo me manda Ô Vitor Olha aqui Olha 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 Água mineral Água mineral Água mineral Deixa eu voltar a fazer meu clareamento de dente aqui Porque em relação a vídeos gerados por donos de drone A coisa está preta